1, 2, 3, 4, 5, 5 dicas pra quem quer falar francês de verdade em 2021. E ó, se você quer falar francês de mentira, pode ir embora que esse vídeo não é pra você. Agora, você quer falar francês de verdade? Quer que este seja o seu ano do francês? Você está no lugar certo. Primeira dica é não foque no politicamente correto. Como assim, Elisa? Sabe aquele francês quadrado, tipo de escola? Sabe aquele francês em que parece que todo mundo está falando do mesmo jeito e com uma voz meio pasteurizada? Bom, você não fala português desse jeito. Tipo, obrigada, sabe? Esse tipo de coisa em que a gente, no fundo, no fundo, não fica prestando tanta atenção se eu falei obrigado ou obrigada. Enfim, é isso que você precisa entender. Você não pode ficar muito bitolado ou bitolada. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que falar tudo perfeito. Isso não existe. A perfeição não existe. E se você quer falar francês de verdade em 2021, pare de buscar a perfeição. Pare de achar que você vai ser fluente em um estalar de olhos. De olhos. De dedos. Pare de achar que você vai ser fluente em um estalar de dedos. Você precisa começar a buscar a ação. É sempre disso que eu vou falar. Você já vai perceber isso. Eu estou falando tudo errado e parece que é de propósito, mas não é. Vamos lá. Então, primeira coisa, você não vai focar no politicamente correto. Você vai focar no francês de verdade, do dia a dia, do cotidiano. Se você está em um país de língua francesa, aproveite, vá nas ruas, escute, 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 escute. Se você não está, você pode ver filmes, séries, ouvir músicas. Porque assim você vai começar a perceber quando que a gente come uma palavra, quando que a gente engole um som que deveria estar lá, mas que a gente acaba não pronunciando. Qual é uma palavra que deveria estar lá gramaticalmente, mas a gente acaba sempre tirando? Quer um exemplo? O exemplo da negação. O correto é eu falar sempre o ne pas, que são duas palavras que formam a negação em francês. Por exemplo, je ne m'appelle pas Amélie. Eu não me chamo Amélie. Je ne m'appelle pas Amélie. Mas no dia a dia, é muito mais rápido, mais prático, mais eficiente, eu falar je m'appelle pas Amélie. Eu faço desaparecer o ne. Isso é um uso, não é que é politicamente incorreto, mas é um uso real. É um uso que não está respondendo à gramática, que se aprende em escolas, mas ao uso real da língua. Beleza? Vamos à próxima dica. Dica 2. Primeira coisa, talvez você esteja perguntando, como é que fala dica em francês? Então, dica em francês, se diz astiça, astiça. Então, a segunda dica é, se você quer falar francês, não adianta só de vez em quando. Essa é uma dúvida que vem toda hora para mim. Elisa, eu estudo uma vez por semana, duas vezes por semana, é o suficiente aonde você quer chegar? Se eu quiser correr uma maratona, se eu quiser correr uma maratona, será que eu posso começar a correr uma vez por semana? Talvez seja um pouco pouco, ou dependendo, se eu não tenho planos exatos de correr a maratona esse ano, se puder ser em 2025, talvez uma vez por semana seja o suficiente. Mas, se eu tenho um plano concreto, se eu sei aonde eu quero chegar com a língua francesa, e mesmo se eu não sei aonde eu quero chegar, mas eu sei que eu quero falar logo francês, eu não vou poder fazer uma vez por semana. Eu tenho que estar em contato constante com a língua. Tous les jours, mes chers. Todos os dias. Mas isso não precisa ser com gramática, ou apenas com gramática, como eu já te falei antes. Estes, estes, trois, três. Então, vamos lá. Qual seria a terceira dica? A terceira dica que você precisa ouvir cada vez mais francês. Não adianta você ouvir só seu professor, ou sua professora, ou seu marido, ou sua esposa, ou seu namorado. Enfim, não adianta você ouvir uma ou duas pessoas falando francês. Você precisa ampliar o seu repertório, mas não só professores de francês. Você precisa ouvir o francês de verdade. Essa dica está ligada com a primeira, porque na primeira eu te falei, você precisa ouvir francês, né? O francês de verdade, das ruas, etc. E para isso, você precisa começar a assistir filmes, ouvir músicas, etc. Está fazendo isso? Vai, fala sério. Me conta aqui embaixo nos comentários se sim ou se não, e se você se compromete que este ano, 2021, é o ano oficial, é o ano definitivo da sua língua francesa. E para isso, você vai precisar ouvir um pouco de francês, tous les jours, todos os dias. Astúcia 4, maintenant et, agora sim, astúcia ou dica número 4. Você precisa começar a produzir língua francesa, se divertir com os seus erros. Não adianta você achar que você vai acertar sempre. Você não vai acertar sempre, não. Eu já estou falando a real para você. Você precisa errar pra caramba. Quanto mais você errar, mais você vai aprender. Agora, se você ficar na sua zona de conforto, esperando o momento em que você vai saber falar direito para começar a falar, ou esperando o momento em que você vai saber construir uma frase perfeita para começar a escrever e se comunicar com pessoas, ei, isso não vai acontecer, não. Isso não vai acontecer. Você precisa começar agora. Você precisa começar com energia. O ano está aí. A gente está no primeiro mês do ano. Quanto você quer transformar a sua vida graças à língua francesa? Porque eu já vi, na frente dos meus olhos, isso acontecer mais de 3 mil, 4 mil vezes. Pessoas que começam a aprender francês e que veem as oportunidades surgindo. Um emprego, uma viagem, um encontro, uma conversa que muda a vida. Mas tudo isso você precisa aceitar. Que você vai errar no meio do caminho. Que você não vai entender de vez em quando. Está tudo bem. Repete comigo. Está tudo bem. Vamos em francês? Tout va bien. Tout va bien. Então a dica número 4, agora a gente deu um nome para ela, é a dica Tout va bien. Tout va bien. A dica número 5 é participe das minhas lives todos os dias. Participe principalmente da grande missão francês ativo e dos eventos online que eu preparo ao longo do ano. Se você não participar, você vai ficar de fora. E você vai ficar sem as maiores sacadas. Sem as maiores transformações que você precisa viver e sentir na pele para você conseguir dominar a língua francesa. E mais do que isso, não é focar em aprender. É focar em ativar o seu francês. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E aliás, se você gostou, me conta aqui embaixo nos comentários qual a maior sacada para você. E, é claro, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Ativar o sininho para receber todas as notificações. E apertar, pouce bleu, no curtir, na mãozinha para cima, azul. Allez, on y va. Merci beaucoup. Tchau, tchau.